E eu que montei um time só de Mohamed E pra fazer esse vídeo, foram mais de um mês Porque algumas cartinhas estavam quase impossíveis de comprar Mas no final, deu tudo certo Todo time já tá comprado E como vocês podem ver, todos são Mohamed Só que não vai aparecer na cartinha, né? Porque imagina o narrador narrando o jogo Já comecei trazendo todo mundo pro time E finalmente eu terminei o time de Mohamed Não deu pra colocar todo mundo em suas posições Mas tá bom, fechou Cara, eu não tenho nada pra fazer da vida Já puxei uma partida aqui E o cara já começou pegando na bola O Mohamed começou a desconcertar a rapaziada no meio campo Enquanto isso, o outro Mohamed tava macetando o goleiro E o cara quase começou fazendo gol no começo Espero que ele tenha feito isso querendo E o Mohamed até que tava tentando Não só ele, como o Mohamed também tava defendendo O Mohamed invadiu a área Canetinha no Van Dijk, chute colocado e golaço É a lenda dos 72 de over Tinha alguns que não gostavam muito de jogar no nosso time E outros que faziam algumas coisas Pode lascar, mocha E aí